Boa tarde a todos e hoje comemorando um dia assim muito especial que café com poesia completou o dia 8 de agosto 14 anos eu comecei a frequentar o café com poesia é aonde mesmo no parque ecológico quando eu comecei a frequentar pois é o sarau lá eu não estava muito bem da cabeça o Alexandre conhece né Alexandre e realmente depois disso eu não parei mais de cantar aliás eu já cantava né mas não em saraus depois que eu comecei a cantar me ajudou muito no meu tratamento só comecei a melhorar só que depois disso fiquei doente mais duas vezes aí eu comecei não é para gravar isso não gente não mas falando sério depois disso eu tive mais dois problemas de saúde mas através da música realmente me ajudou muito lógico que tratamento médico também me ajudou muito mas vamos falar de coisas alegres aí então eu quero desejar ao nosso presidente Alexandre Chazara e a Eva pela presença e pela perseverança de estarem sempre aqui trazendo para gente muita cultura muita música é muito amor muita cantoria lógico eu sempre presente e é isso parabéns a Eva mais uma vez ao Alexandre e ao Jasa também que dificilmente está aqui né e quando está aqui também não fala e é isso é isso que eu tenho que dizer que e sempre estou assim muito feliz em participar aqui esse sarau com vocês muito obrigada 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 obrigada